Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo tá tudo bem, graças a Deus. E hoje eu vim falar de dois produtos pra pele, hoje não é receita caseira, é dois produtos que eu já mostrei no vídeo de comprinha da Eudora, que eu comprei pra minha pele acneica, né? Acho que até derramou aqui. Que eu tô gostando muito, gente, que é muito bom pra pele. Que é esse, essa loção tônica de estringente de efeito gelada, ó. Que eu mostrei pra vocês no vídeo de comprinha, tá vendo? Ela é dessa marca aqui, NEO Essence, da Eudora. E o gel facial de limpeza purificante. Ele é desobstrui os poros, né? É oil free. É pele com cravos e espinhas, tá vendo? Tem pra pele mista e oleosa, tem pra pele com cravos e espinhas. Tem três linhas lá dessa marca aqui, na Eudora. E eu optei por comprar essa. Eu comprei esses dois produtos, já usei mais de quinze dias, gente. Realmente assim, é muito bom. Eu falei pra vocês, né? Que eu usava o vinagre, tá? O vinagre realmente secou minhas espinhas. E pra manter, eu dei uma parada com o vinagre, porque quem sabe, né? Vinagre de maçã fede muito, 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 muito. E pra quem é casado, é complicado ficar usando vinagre de maçã todo dia. Ninguém merece o esposo dormir com o cheiro de vinagre de maçã, né? Ah, eu dei uma parada. Gente, esse aqui, o que eu tô mantendo a minha pele sem acne, né? Com esse produto. Eu, quando eu comecei a usar esses produtos, nasceu uma acne enorme aqui. Eu tô sem, eu tô sem maquiagem nenhuma, né? Só de batom. Nasceu uma acne enorme aqui. E eu não usei nada do vinagre, do peróxido de benzoílha que eu estava usando, pra testar isso aqui. Aí eu tô usando só isso aqui, gente. E olha, as acne. Eu tô com algumas manchas lá na pele, tá vendo? Mas não saiu mais acne nenhuma na minha pele. Eu tô gostando muito. Eu vou comprar a linha toda, porque também tem o hidratante, né? Pra pele violiosa. Se bem que eu fui na minha dermatologista agora e eu pedi pra ela passar um hidratante. Eu vou ver se ela ia falar qual hidratante que ela ia passar. E ela falou, olha, se fosse você não usando hidratante nenhum, já que sua pele, as espinhas deu uma melhorada, secou, dá um tempo sem usar hidratante nenhum. Então, beleza. Aí eu tô usando só esse produto aqui, gente. Ele realmente, esse produto, ele tem um efeito gelado, né? Você lava com isso aqui, parece que no frio, eu vi, porque dá aquela sensação de frio, assim, de muito gelado na sua pele. Mas dá uma sensação bem gostosa na pele, é uma sensação de limpeza mesmo. Aí você lava com isso aqui, né? Lava com esse gel aqui à noite, né? E ele vem, gente, tipo um... uns granosinho que faz tipo uma esfoliação na pele, mas bem leve. Deixa eu mostrar pra vocês. Eu não sei se vai dar pra vocês verem. Tá vendo, ó? Ele vem com uns granosinho que você faz uma esfoliação no rosto, assim, mas é uma esfoliação bem levezinha, assim, bem gostosa mesmo na pele. Aí depois você vem com esse tônico, né? Eu uso de manhã e à noite, vem com esse tônico e limpa. E esse tônico também dá aquela refrescança, você fica com aquela pele, sim, com efeito gelado, assim, muito gostosa dessa sensação. E eu tô gostando muito. E assim, a minha pele não tem nascido mais acne, ó. Tá vendo? Isso aqui é a cicatriz que eu ainda tenho, né? Tem algumas manchinhas, mas nada de acne, tudo sequinho, ó. E eu acredito que seja por esse produto, né? Tá mantendo, né? Porque, assim, gente, o meu problema com acne é sério. Eu não posso passar a parar de usar os produtos. Tipo, uma semana, a minha pele já enche de acne, aquela acne enorme. Eu até tinha falado em outro vídeo que eu fiz até os exames que eu ia usar o Rocutan, né? Se eu não melhorasse. Só que eu melhorei, graças a Deus. E voltei na minha dermatologista e ela nem tocou no assunto. Não falou. Então, tá tranquilo. Já que deu uma melhorada, vai mantendo esse produto que eu tô passando. Que foi o ácido que eu estava usando, né? E o peróxido benzoílico também não gostei muito. Mas depois eu voltei a usar porque ia vencer. Enfim. Então, gente, ó. Fica aí a dica pra vocês. Ó, os produtos da Eudora. E ele é bem... Ele vem 100 gramas, né? Esse aqui vem 100 gramas, esse aqui vem 100 ml. Eu paguei 28,90 em cada um, se eu não me engano. Tava na promoção. Mas, assim, eu tô gostando muito. Então, eu sou representante da Eudora. Então, aí, se você não tiver nenhum representante na sua cidade, você pode... Vende também pela internet. Você pode entrar lá no site da Eudora e comprar. Ó. Essa linha aqui tem pra pele mista e oleosa, pra pele com cravos e espinha, que é essa daqui. E eu tô gostando muito, super indico. Tá vendo? Essa linha aqui da Neosense. Então, gente, é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado da resenha. Se você gostou, dá um joinha pra ajudar na divulgação, compartilha. Se inscreva no meu canal se ainda não for inscrito, tá bom? Então, super beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.